A imagem microscópica revela o ataque do coronavírus a uma célula humana. O registro foi publicado hoje pela NASA, que comparou a ação do vírus aos temidos ataques alienígenas das histórias de ficção científica. A humanidade está sob ataque, dizem os cientistas. E conter esse inimigo ilustrado na foto é o principal desafio de pesquisadores do mundo todo. 133 estudos estão em andamento e buscam uma vacina contra o vírus causador da Covid-19. Duas pesquisas brasileiras fazem parte da lista. Uma da Fiocruz de Minas Gerais e outra do Instituto do Coração em São Paulo. Vacina melhor não é que chega primeiro, nem sempre ela é vencedora. Ela é a primeira, mas talvez ela não seja vencedora na medida que talvez ela não proteja todo mundo. Talvez ela precise de várias doses. As pesquisas nacionais ainda estão sendo testadas em animais. Enquanto isso, 10 estudos internacionais já começaram a testar as doses em humanos. Na primeira fase dos estudos clínicos, o objetivo é avaliar se a vacina é segura, ou seja, não põe em risco a saúde do paciente. Na fase 2, os cientistas aplicam doses diferentes para descobrir qual é a mais eficaz. É só na fase 3 que a vacina é aplicada em milhares de pacientes para saber se de fato ela protege da doença. A Inglaterra é o único país que já chegou na terceira fase. A Universidade de Oxford vai aplicar doses em 10 mil pacientes.